Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia, como vai? Então vamos começar mais um vlog hoje E já de início eu já vou mostrar pra vocês um pouco dos preços das coisas aqui na loja Que me pediram, então eu vou mostrar Eu ia mostrar no último vlog, mas eu tive um pequeno problema Eu ia com o último vlog, sabe? Acabei excluindo os negócios sem querer Achei que eu já tivesse editado, colocaram tudo, não coloquei Mas enfim Vou mostrar hoje de novo pra vocês E, mas eu vou mostrar um pouquinho de quanto que eu venho das coisinhas aqui na loja e tal Gente, amei esse esmalte Coisa mais linda desse mundo Verde militar, aquele novo da Impala, se eu não me engano Acho que é Impala, sim Adorei, tô apaixonada Mas, enfim Antes de tudo, já vou te pedir Se você ainda não deixou um joinha nesse vídeo Deixe um joinha pra mim, porque me ajuda muito E me incentiva a gravar mais vídeos como este E, se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva pra acompanhar os próximos vídeos Então vamos nessa Vou mostrar um pouquinho pra vocês das coisas aqui Dos preços E vou mostrar também como é que tá sendo a semana aí Na correria Mas vamos lá Acho que eu não sei nem por onde eu começo Tá bom Vou mostrar um pouco pra vocês, tá? Porque não tem como mostrar tudo Ó Esse lip tint da City Girls Saiu bem também Eu vendo ele a 14 reais aqui, ó E tem também esse gloss de aumentar a boca Que eu até mostrei no último vlog pra vocês É muito bom, gente Eu adorei ele E sai bem também Aí eu vendo ele a 15 reais Esse aqui, eu não sei se vocês lembram dele Mas é aquele verdinho que fica rosa, sabe? Eu vendo ele a 4 reais Tem assim também, ó Gloss da Max Love Que eu vendo a 12 Tem batom da Max Love Esse batom também sai bastante Ele tá a 16 aqui na loja Tem também As coisas da Sueli Que eu já mostrei pra vocês Não sei se vocês lembram Ó, a pastinha de sobrancelha da Sueli Tá 38 Tem também os corretivos camuflagem da Sueli Que tá 55 Tem também diluidor da Sueli Que é 44 E a base da Sueli, ela acabou Essas duas cores aqui Já até pedi reposição Que tá 75 Gente, esse hidratante aqui da Sueli Tem também, pensa num troço maravilhoso É esse hidratante Mesmo preço da base Aí tem também outra coisinha Que é uma coisinha mais baratinha Que sai muito aqui também É o corretivo da Dalla Que eu vendo a 15 reais aqui, gente Tem até que comprar mais desse aqui Porque tá acabando também Mas sai muito aqui na loja O corretivo da Dalla Outra coisa que sai bem aqui na loja É a colinha de cílios da Macrillan Tem também base da Ruby Rose Que eu vendo a 20 reais aqui Ah, gente Dicasinha de base boa e barata É essa base da Face Beautiful aqui Ela é muito fácil de você achar tom nas pessoas dela Ela só mesmo falta um tom bem mais claro E o mais escuro Mas fora isso Ela é bem boa de conseguir tom O mais escuro é o marrom em três Ela tem poucos tons Mas ela é muito adaptável Ela fica muito bonita na pele Oi Hoje tá um pouquinho difícil pra gravar Porque tá chegando gente toda hora Mas vamos lá Vamos continuar pra gente terminar esse vídeo Tô cheia de pedaços Essa paleta aqui da Madame Lua também É linda, gente Eu já fiz alguns tutoriais de maquiagem com ela Que eu faço lá pelo Instagram da loja E pelo meu também Eu coloco no meu pessoal também Depois vocês vão lá dar uma olhadinha Eu vou abrir aqui Pra poder mostrar pra vocês as cores dessa paleta Ai eu amo fazer tutorial de maquiagem Sério E olha essa paleta aqui tudo Ela é linda E ela é toda magnética Nisso dá pra você mudar essas cores Tipo não quero branco aqui Eu quero botar o branco lá Eu troco tudinho A minha paleta eu troquei Mudei as coisas todas de lugar Ai eu organizei da forma que eu gostei mais Mas é isso, gente Ela é muito linda E eu vendo ela aqui na loja R$ 79,90 Eu já peguei ela mais cara E eu vendi ela R$ 92 Mas aí o preço abaixou Eu abaixei também E ela é uma paleta muito pigmentada E muito boa Outras paletinhas tops Que saem bastante São essas pequenininhas, né Da Ludurana Que também é muito pigmentada Quem conhece sabe Tá R$ 25,00 aqui na loja Essas paletinhas E tem a grande também, né gente Olha que linda essa grande Essa grande Ela tá saindo a R$ 75,00 Tem também lançamento Da Belly Angel Que também é uma paletinha Que sai mais Por ela ser mais baratinha Eu vendo a R$ 15,00 Essasinha aqui Tem essa aqui também Que eu vendo a R$ 16,00 Essa aqui, ó Eu vendo a R$ 25,00 E essa aqui também Que é aquela queridinha, né Essa aqui vocês sabem É o lançamento também Ela é muito linda E essa aqui é a queridinha De todo mundo, né Que todo mundo já está acostumado Com ela E que tava difícil Pra achar dela esses dias, hein Agora que eu consegui achar Recentemente Rímel também tá Ruby Rose Eu vendo a R$ 16,00 Acabou o verdinho Tá aqui a caixinha pura Esse rímel da Belly Femme Eu vendo ele A R$ 14,00 É eu com a minha mania De arrumação Eu gosto Que fique tudo pra frente Tipo assim Esse giro Que tava assim Que o pessoal vai pegando Aqui na frente, né Aí eu vou e coloco Pra cá pra frente Eu tenho essa mania Tipo aqui, ó Aí eu pego lá de trás E boto cá pra frente Porque eu acho que fica mais bonito Outra coisinha, gente Que, meu Deus do céu As coisas da Ruby Rose Subiram muito, né Esse lencinho aqui Eu vendi ele A R$ 15,00 Antes aqui na loja Agora ele tá R$ 20,00 Porque subiu Muitas coisas da Ruby Rose Subiu até mais do que isso Deveria estar até mais caro Mas eu tentei segurar Um pouquinho o preço Porque Tá tenso o negócio Vindo pra esse lado aqui Tem essas máscaras Que são daquelas de poninha Eu vendo ela aqui na loja A R$ 10,00 Tinha mais uma caixa Tinha hidratante Mas a hidratante já acabou Aí ficou, ó Refrescante Calmante Antioxidante E a Detox Outra máscara Que sai bastante São essas aqui, ó De R$ 4,00 Que essa aqui É tipo uma Sabonete esfoliante Sabe? Ela é muito boa Deixa a pele bem macia E essas aqui Tanto argila branca Quanto a preta É daquela que puxa Você seca e puxa Então ela é muito boa E sai muito aqui também Outra coisa que sai bastante É a vitamina C Tá saindo bastante Essa da Max Love E esse sabonetinho aqui, ó Da Hermaxim Acho que é assim que se pronuncia Tá R$ 16,00 Aqui na loja E sai bastante também Tanto pré Quanto pós maquiagem Gente, mas é isso aí Mostrei um pouquinho Porque não tem como mostrar tudo É impossível Mas vou mostrar também A Forever Que sai a R$ 35,00 Aqui na loja Mas de preço é isso Que eu vou mostrar pra vocês Hoje Então daqui a pouco Eu mostro mais novidades Pra vocês E aí, gente Tudo bem? Apareci aqui de novo Hoje é outro dia E eu tô Aqui na loja Chegou uma coisa Muito maravilhosa Eu tava doida que chegasse Eu tava doida pra encomendar Essa cor de sacola Vou mostrar pra vocês Tava muito ansiosa Só que eu tava com medo De não ser do jeito que eu queria E de não gostar Mas eu vou mostrar pra vocês Calma aí Aguenta aí Olha que linda essa sacola Eu fiquei super apaixonada Daquela tipo transparente Meio fosca, sabe? Achei maravilhosa Claro, coloquei dos dois lados Igual eu tô fazendo ultimamente Olha o caminhão passando a rua Igual eu tô fazendo ultimamente Porque é legal Porque a pessoa tá com a sacola Ela vê, né A marca da gente dos dois lados Adorei Achei super linda E tô muito feliz Chegou Chegou hoje O pacotão Vou mostrar pra vocês Gente, eu amei essa cor Tô bem pensando Em padronizar agora Essa Aqui na loja Colocar só essa cor Fiquei muito apaixonada Gostei mais dessa cor Do que da branca ainda, hein Não sei Essa aqui é a branquinha Pra quem não viu A branquinha E a transparente E aqui tá aparecendo Outro lado Mas quando coloca a mercadoria Dentro Não aparece Acabei de mudar a vitrine E dei uma ajeitadinha Assim Mais ou menos Na loja Porque Hoje tá um movimentozinho Então tá meio corrido Mas eu vou mostrar pra vocês A vitrine aqui na frente E ficou assim A vitrine Coloquei A maleta Coloquei Os negocinhos ali Coloquei também A paletinha nova Da Berlin Os glitters De unha A vitamina C Que tem saído bastante A palda Playboy Aí ali eu botei Esponjinha O polvinho Uma bolsa Ai eu amo Cernos de flor Gente Sério Minha paixão Mas ficou assim A vitrine Hoje Tem que dar uma limpadinha Ali ainda Mas eu vou limpar mais tarde Porque Tá meio corrido E é isso Vou tirar as coisas Que estavam separadas Aqui Aqui na loja Também tem um sério problema Não sei se com vocês É assim aí Me conte depois Aí embaixo nos comentários As pessoas Às vezes separam as coisas Falam que vem buscar tal dia E não vem Aí Quando passa do prazo Eu tiro tudo pra fora de novo E Coloco nos lugares E boto pra vender Mas é isso Vamos continuar Trabalhando Vou botar umas musiquinhas Pra tocar aqui Porque música É vida Gente Hoje Tá um calor Insuportável Sério Tá muito quente Tô aqui com o ventiladorzinho Porque tá complicado hoje Vontade de ligar meu ar Mas, né Eu não sei se pode ligar Por causa das pessoas Dentro da loja Eu não faço ideia Tem que procurar saber isso Mas hoje tá calor Muito calor Ainda fui arrumar as coisas ainda E comecei a suar Gente, eu sou muito Meu Deus do céu Que agonia Mas não é isso E meu cabelo aqui Condicionou o que? Curto Mas, né Fazer o que? Ai, meus cachinhos Gente Sério Fazia tempo Que eu não via Meu cabelo assim Acho que eu nem lembro Do meu cabelo assim Pra ser bem sincera Pra vocês Eu lembro dele Mais ondulado Do que com esses cachos Eu não sei se é porque Tá mais curtinho Não sei Tô doida Com meu cabelo crescer Pra eu ver Como que ele vai ficar Tô curiosa e ansiosa Enquanto isso Tô fazendo bastante assim Bastante coisa focada Em crescimento E tem ajudado bastante, tá? Tem crescido bastante Eu tirei umas pontinhas aqui, ó Só nessas beiradinhas aqui Ontem Tem sempre uma pontinha lisa aqui, ó Tá vendo? Essa, por exemplo Um pedacinho liso Que fica me incomodando Tem hora Dá vontade de sair arrancando tudo Mas não posso Porque na frente, olha Se eu for arrancar Vai ficar muito curto E tem esses pedaços aqui Tudo, ó Pra tirar Então vou aguentar mais um pouquinho Não vou tirar agora Vou aguentar Porque eu já Passei sufoco já Com esse cabelo curto Então Deixa eu dar mais uma crescida Quando tiver um tamanhozinho legal Eu corto e Me livro dessas pontas lisas Que eu tô doida Pra me livrar Mas é isso, gente Vou continuando o dia aqui Oi, gente Bom dia Tudo bem? Apareci aqui pra conversar Um pouquinho com vocês Eu tô meio que na correria Ontem foi muito corrida Aqui na loja E eu queria Conversar um pouquinho Sobre Tudo que tá acontecendo Eu aqui Estou um pouquinho Sem tempo ultimamente Tô bem cansada também Ontem foi terça-feira Era pra eu ter postado vídeo Mas eu não consegui postar Porque eu não consegui parar Pra gravar vídeo Pra vocês Eu vou ver se eu consigo Me organizar Esse final de semana Pra poder Não deixar faltar vídeo Eu tenho chegado em casa Muito cansada Aí tenho que editar vídeo Pra poder postar Então Foi meio corrido Nesse sábado agora Foi pra ser postado um vídeo Porém Deu um probleminha Na edição Aí eu tive que postar ele No domingo Aí foi um pouquinho Atrasado E o vídeo De terça-feira Era pra ter saído Terça-feira Só que não deu pra sair Terça-feira Então eu peço desculpas A vocês Por não ter saído Direitinho o vídeo Um dia Mas realmente Tá muito corrido Eu não tô conseguindo Dar conta de tudo Ao mesmo tempo Tô com uns projetos Novos aí Então eu tô Tentando me dividir Em mil Vai tá complicado Mas é isso gente Queria só conversar Mesmo um pouquinho Com vocês sobre isso Porque realmente Quando não postar vídeo No dia que eu me propus A postar É porque realmente Não deu Porque Pode ter certeza Que se tivesse dado Eu teria postado Eu realmente Tô na correria doida Mas é isso Estou eu aqui Com um camarãozinho Acabei de limpar Vou fazer um risoto Ai com muita vontade De comer um risoto Enquanto isso Eu sou bebendo um vinhozinho Já descasquei o alho Já coloquei água Aqui também Que eu vou botar Pra ferver E vou começar Cozinhando E é isso Quando tiver pronto Eu vou mostrar pra vocês E olha Quem ficou pronto Risoto de camarão Com cheddar Olha que maravilhoso E pra acompanhar Um vinho Né amor Dá um oi aí Hum Tá com uma cara Maravilhosa Dá opinião aí O que você achou Serinho Gostou Não vai comer Mais risoto também Não É bom sim É bom sim Obrigada Tchau Chato Também te amo E é assim Que eu vou Encerrando Esse vlog De hoje Porque Tenho que editar Pra poder postar Porque eu não tô tendo tempo Pra editar vídeo de noite Tá sendo maior correria Já são nove e pouca da noite Eu preciso encerrar Esse vídeo Pra poder ver Se eu consigo postar No sábado Certinho É isso gente Queria muito agradecer Todo mundo que tem me acompanhado Tem gostado muito dos comentários Ficado muito feliz Amo os comentários A parte que eu mais gosto Responder lá Então já deixa um comentário aí Pra mim Se você ainda não inscrito no canal Se inscreva Se não deixou seu like Deixa seu like aí Porque me ajuda E me incentiva a gravar mais vídeos Mesmo cansada Eu vou lá gravo E edito Porque editar É a parte mais complicada Tá Editar Meu Deus do céu É bravo Mas é isso gente Fiquem com Deus Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau